Isso é polêmica para o escudurista Jogo do escudurista, isso é jogo do escudurista Jogo do escudurista, isso é jogo do escudurista Joga frito no escudurista, jana no escudurista É finta, não vai banana, finta, não vai profeta, é finta, não vai diesel, finta, madrão ganhei eu Finta, 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 finta Mamawê, o puto agora é king, cadrão suegue, maliante trade O escudurista tá fugindo e disperso, cuidado Estou a finta, o escudurista, mesmo sem bolas, estou a finta Onde é que anda o puto coça, o tudinho e o capaixou Perguntem outras pessoas, nem todos que fazem escudur são escuduristas O preto show, o nero e o skorkicuia Esses nunca foram escuduristas, estão na lista de ser motoristas Só não posso pegar pesado porque o patamar já não permite Podem juntar os vossos king, nunca vão me ganhar no ringue Mas porquê? O ponteu agora é king, cuidado Jogo do escudurista, isso é jogo do escudurista Jogo do escudurista, isso é jogo do escudurista Gabrito no escudurista, viana no escudurista Gabrito no escudurista, viana no escudurista É finta, do W, gang, finta, do Bruno King É finta, da Mona King, finta, do puto prata Finta, 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 finta Vamos começar a jogar, pego na bola e vou fintar Bruno Max, troca até vibe, pop duro, já não tá com o iá Delocaga, melhora mais, você só faz barulho no beat Jotapi, você é muito fraco, convém abandonar o culturo Verbo de king, nunca te ouvi Será que você é culturista? Agora vamos ter trabalho Melhor culturista é do gueto, dança do gueto Não só do gueto, mostra do gueto Tô aqui mais tipo do alimento fraco Eu vou uma barra no tipo jogar gata sueca No culturo você só nem Ou melhor dizer só nem gueto Esse nome que ficou bem a partir de hoje Você é mingueto Fiquei um tempo parado, vocês confundiram demais Agora veja no que deu Chapada da cara, pico da cara No fim, é gay, martelo da cara Hoje aqui vou ficar malando, vou bivar Até o ícone canta, camaramene Vou ser bem feio, apresentador e gato no saco Tô pai é modelo do mato, 150 votos decapi Ah, são difíceis Jogo dos culturistas, isso é jogo dos culturistas Jogo dos culturistas, isso é jogo dos culturistas Caprito nos culturistas, jana nos culturistas Caprito nos culturistas, jana nos culturistas Finta, é finta Nui fagabanda, finta Galonga mata, é finta Nui lamba, finta Ele é puta paz Finta Finta, Finta...